Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. A gente segue falando desse tempo seco, hein, gente? Esse tempo seco tem ajudado a aumentar o número de queimadas, tanto na área rural quanto na zona, no perímetro urbano de Três Lagoas. Vale lembrar que colocar fogo, gente, atear fogo aí é considerado crime. A reportagem é do Isael Espíndola. Agosto começou com um péssimo presságio para todo o Mato Grosso do Sul. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que no dia 1º de agosto foram registrados 301 focos de queimadas no Estado, superando o total registrado no mês inteiro em 2023. Em Três Lagoas, é só olhar para o horizonte que se vê uma coloração cinza, de fumaça, de poeira. E para quem mora em ruas que não é pavimentada, sofre não só com a poeira, mas com a sujeira da foligem. Lohane, que é dona de casa, comenta que a casa não para limpa. Não para nada limpo. Para nada limpo. Nada, nada, nada. A gente lava, acabou de lavar já está sujo de novo. Infelizmente. E tem sido assim? Tem sido assim. Tem sido assim. Todos os dias. Agora tem que tomar cuidado para a conta de água não vir cara, né? É. Se não, se não, não vamos dar conta nem de pagar a conta de água. Todo dia tem que lavar. E mesmo com este clima seco, ruim para o sistema respiratório, ainda tem pessoas que insistem em tacar fogo em terrenos baldios. E este clima está sendo agravado por uma seca histórica impactada pelas mudanças climáticas, que contribui para um cenário de estiagem. Com a umidade relativa do ar baixo, a pastagem e o mato seca rapidamente. E com isso, fica mais fácil de pegar fogo. O que causa problemas não só para o meio ambiente, mas como os problemas respiratórios. O Severino Batista de Lima está em tratamento e está sendo difícil para dormir com a poeira e o cheiro da fumaça. E a poeira me ataca. Eu não posso. Eu tenho, como é que fala, bronquite. E esse dia me deu pela mania. Aí agora que eu dei uma melhorada, atacou de novo. Então é assim, por causa dessa poeira que entra dentro de casa aí. Cheio de fumaça, né? Então, olha o lixo. O lixo vem da rua para as coisas de propósito, entra tudo lá para dentro. A previsão do tempo indica que entre os dias 1º e 7 de agosto, o tempo segue firme com sol e poucas nuvens. E altas temperaturas. Inclusive, acima da média, podendo atingir 35 graus aqui em Três Lagoas. E a previsão não é nada animadora. Aqui em Três Lagoas, as chuvas para o mês de agosto ficarão irregulares e escassas. De acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, é que deva chover de 10 a 18 milímetros. Muito abaixo da média. O tenente Reinaldo Cândido, do Corpo de Bombeiros, explica os riscos deste mês para as queimadas. Agosto é o auge do período da estiagem, com a falta de chuva significativa há meses. E os ventos fortes intensificam os focos de incêndios, como explica o militar do Corpo de Bombeiros. Nós chegamos no mês que a gente considera que é o mês que é o ápice da temporada dos incêndios florestais. Nós estamos aí em um período grande já sem chuva. A gente olha aí, até nos terrenos, nas margens da rodovia, a vegetação está toda amarela, toda sete. E tem diariamente uma média de 4, 5 incêndios urbanos. Esses incêndios aí são nos terrenos baldios, que as pessoas acham que tem que limpar o seu terreno tacando fogo. E não é cultural. Nosso comandante-geral, semana passada, fez um vídeo falando que é cultural. Não, não é cultural, é criminal. É crime. Crime ambiental. E por ser crime ambiental que a Secretaria do Meio Ambiente e Agronegócio, SEMEA, tem intensificado as fiscalizações. E ressalta que a população deve colaborar com o bem-estar de todos, não queimando folhas e outros materiais. Como explica Maísa Costa, diretora de Meio Ambiente. As queimadas em si é uma ação que tem que ser contínua, porque infelizmente não atinge só o período de estiagem. Ele piora no período de estiagem pela fácil propagação. Mas, assim, nós intensificamos as ações das queimadas nesse período, que é onde as pessoas têm aquela mania, aquela cultura, né? De varrer sua calçada, varrer o seu quintal. Ao invés de colocar em sacolas plásticas para coleta pública, acaba colocando o fogo, né? Atiando. Assim como proprietários de terrenos baldios que não realizam a devida limpeza, né? Não zelam pelo seu imóvel, aonde qualquer munícipe ou pessoa que joga uma bituca de cigarro ou acaba realmente, propositalmente, colocando o fogo, atiando o fogo para fazer a devida limpeza. Então, nós, continuamente, sempre de rotina, através de palestras, através da rede de comunicação, as mídias sociais, outdoors, nós fazemos essa colocação porque ela é passível de autuação. Nós realizamos uma educação ambiental, mas também é passível de autuação. Nesses casos, sendo autuados os próprios proprietários. As pessoas devem fazer suas denúncias pelo telefone WhatsApp 6799-277-8539.